O texto 4 está expresso em linguagem culta, com obediência às normas gramaticais. O segmento em que ocorre um exemplo de linguagem popular é... Então aqui, cobrando níveis de linguagem, está legal? A gente tem que achar aquela linguagem popular. Bora lá? É claro que o modelo direto é pouco adotado, já que o orçamento municipal costuma ser apertado e há outras áreas que as prefeituras devem suprir, saúde, educação, por exemplo. O terror, o orçamento municipal costuma ser apertado. Olha só, o orçamento costuma ser apertado. Esse orçamento costuma ser pequeno, um orçamento grande, um orçamento pequeno. Agora, apertado, essa é uma linguagem popular. É da linguagem coloquial, linguagem popular. Ah, terror, significa que há erro? Não, o próprio autor falou. O texto está na norma culta, numa linguagem formal, mas usa uma expressão popular. Ah, o orçamento? O orçamento é grande, é pequeno. O orçamento costuma ser apertado? Então aqui é uma linguagem popular. Alternativa A. Vejamos as próximas. A saída mais comum é contratar empresas para desempenhar essa função. Linguagem culta. Para fazer isso, é preciso realizar uma licitação. Procedimento para que uma empresa desempenhe um serviço público. Quinta D. O responsável primário pelo transporte público urbano é o poder público municipal. Olha o próximo. É isso que prevê o inciso quinto do artigo 30 da Constituição Federal. Não tem nenhum problema. Beleza? Então apertado é o vocábulo de linguagem popular. Beleza? Por isso a alternativa A é a correta.